Fala galera aqui é o Buck, então vamos começar Previsto para estrear em 13 de maio no Brasil, chega aos cinemas dublado em português como muitos de nós aí desejávamos Três redes já confirmaram o filme de Kimetsu no Yaiba, são elas Cinemark, Cinepolis e a última é a UCI Cinemas Lembrando a todos galera, a única que confirmou aí no dia 13 de maio foi a Cinemark e a Cinepolis A UCI aí só confirmou no dia 20 de maio aí a estreia do filme, então aí digamos que podendo aí eles adiantar para o dia 13 de maio E não se sabe ainda galera, se elas também vão oferecer as sessões com áudio em japonês, que inclusive aí chegou a vazar recentemente E existe a possibilidade dessa dublagem não ser realizada pelo estúdio que dublou a primeira temporada Seria aí o estúdio Universal Sinergia, mas o elenco será mantido ao que tudo indica O longa está em exibição nos Estados Unidos com a bilheteria aí galera, bastante favorável E eu tenho certeza que no Brasil não vai ser diferente Aí você se pergunta, poxa Buck, essas notícias foram muito importantes para mim, muito obrigado Galera, não é só isso, eu vou estar falando aí para vocês agora Se vocês querem assistir o filme, se você não assistiu o filme aí, é legendado em HD Eu vou indicar para vocês agora dois sites que você pode assistir aí, tanto pelo celular como pelo computador Qual seria esses sites? O primeiro aí é SubaAnimes, você vai colocar S-U-B-A-N-I-M-E-S.biz B-I-Z Você vai colocar lá no Google que vai aparecer o site E você colocando no campo de busca, Demo Slayer, já vai aparecer o filme aí, legendado e também em HD E no caso aí tem outro site também que é o BetterAnime, seria B-E-T-T-E-R-A-N-I-M-E.net BetterAnime, tudo junto Beleza, vocês jogam lá também no Google, vocês vão conseguir assistir o anime aí em HD E também legendado, eu peço para os inscritos aí do canal Deixar os nomes aí para ficar fácil para as outras pessoas que vão vir aí no vídeo Eu também vou estar comentando aí galera, nos comentários Os locais bons para ver o filme e também, possivelmente, novas notícias aí de Kimetsu no Yaiba Beleza? Então galera, bora também aí para os recados Os recados seriam, o primeiro link da descrição, o grupo do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição, o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky Lembrando galera que esse é o segundo grupo, o primeiro grupo já lotou Não pode mais entrar ninguém, na verdade não é que não pode, é que está lotado E o segundo grupo também já está bombando Então eu peço para vocês entrarem lá No caso vocês podem divulgar seus vídeos Divulgar seu conteúdo, obviamente sendo tudo lícito Leia as regras do grupo antes de entrar Para compartilhar sim as suas ideias E eu conto com a ajuda de todos vocês galera Quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar todos vocês aqui no canal Independente do seu conteúdo e dos seus inscritos E a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações Eu conto com o compartilhamento também de todos vocês E vocês aí que são inscritos e até mesmo estão se inscrevendo agora Eu peço que ative o sininho Porque o YouTube aí, não sei o que está acontecendo Ultimamente muitas pessoas falaram que não teve notificação, não recebeu Então galera, ativa o sininho, não ceda o vídeo sem ativar o sininho Esses dias aí, no caso em torno de abril para maio Eu vou estar postando muita coisa sobre Kimetsu no Yaiba Principalmente do filme Mas cada vídeo aí vai ter uma novidade Isso eu prometo a todos vocês Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau, tchau